O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é absinto e a terça parte das águas se transformaram em absinto e muitas pessoas morreram por causa dessas águas. Até que ponto um asteroide pode exterminar a raça humana? Alguns asteroides podem escapar da vigilância das agências espaciais? Quais as consequências de uma colisão com a Terra? Mas antes de tentar responder ou comentar sobre essas perguntas, devo lembrar que este canal, que este vídeo, precisa da sua ajuda e participação. Devo sempre ressaltar que o evangelho deve ser pregado de todas as formas. E esse canal, assim como muitos outros, é mais uma ferramenta na divulgação do evangelho. Sendo assim, para quem já assistiu esse convite, é só pular essa parte. Mas para você que está visitando o canal pela primeira vez e ainda não sabe como fazer para ajudar e participar, é só fazer o seguinte. No seu celular, você abre o aplicativo do YouTube. Então você entra no meu canal e clica em inscrever-se. Depois, você vai mais à direita e clica no sininho. Isso para você receber notificações de novos vídeos que postei no canal. Agora, atenção, quando você clicar no sininho, vai aparecer três opções. Clique na opção Todas, para que você não perca nenhum vídeo. E aqui uma coisa importante, não esquece de deixar o seu like depois que assistir o vídeo, ok? Queridos da família Quase Tudo, querido visitante, sejam todos bem-vindos. Olha só, neste vídeo, volto a falar sobre asteroides. E com certeza, voltarei a falar outras vezes. Porque muitas e muitas vezes, eles continuam ameaçando o nosso planeta. Por isso mesmo, se você acredita em Deus e sabe que ele criou todas as coisas, Se você já sabe que a palavra ciência significa conhecimento e que foi Deus quem concedeu inteligência e conhecimento ao ser humano, então este vídeo é para você. Mas por que começo com essas palavras? Por dois motivos. Primeiro, porque existe um pequeno grupo de pessoas que ainda acredita, que tem fé, que só existe a NASA no mundo. A NASA, a Agência Espacial Americana. O segundo motivo dessas minhas palavras introdutórias é porque existem milhões de asteroides em nosso sistema solar. E uma coisa é certa, alguns podem atingir nosso planeta. E a colisão de um grande asteroide pode destruir a raça humana. E isso que acabo de dizer não é ficção literária. Não é teoria da conspiração. É ciência, é bíblia, é a palavra de Deus. Aqui vale lembrar. Muitos asteroides com mais de um quilômetro de diâmetro são monitorados pela NASA e outras agências espaciais. E claro, monitorados também por muitos astrônomos e astrofísicos independentes. Então, onde está o problema? Para tentar responder isso, é necessário que você leia comigo essas reportagens. Mas quero te pedir uma coisa. Leia com atenção, para que a gente possa entender o tamanho do perigo. Como você pode ver, a ciência astronômica já tem uma tecnologia bastante avançada para tentar detectar asteroides. Mas como só Deus é perfeito, alguns asteroides podem atravessar nossa atmosfera sem que os cientistas percebam a tempo. Aliás, vale lembrar que alguns meteoros já brilharam em várias cidades do mundo. E até foram filmados por pessoas comuns. Mas a boa notícia é que a maior parte desses corpos celestes são destruídos, queimados pela nossa atmosfera. Mas, infelizmente, alguns conseguem atravessar nosso escudo natural, nossa atmosfera. E acabam explodindo em alguma região da Terra. Inclusive, já comentei sobre isso em outros vídeos que fiz aqui no canal. Agora, vamos ao problema maior. Como já sabemos, existem asteroides de vários tamanhos e composições. Podem ter alguns metros, ou até mesmo quilômetros de diâmetro. Objetos gigantes viajando pelo espaço numa velocidade assustadora. E como já comentei em outros vídeos, uma colisão com a Terra pode ser devastadora. Porque tudo vai depender da composição e da velocidade do asteroide. Claro, além de outros fatores e variáveis que apenas os astrônomos e astrofísicos explicam bem melhor. De qualquer forma, o impacto de um asteroide com o nosso planeta sempre será algo perigoso e destruidor. Mesmo sendo um asteroide com cerca de 30 metros e algumas toneladas, pode destruir uma cidade como Rio de Janeiro ou São Paulo. E se for de um tamanho de quilômetros de diâmetro e com milhões de toneladas, pode destruir um continente inteiro e acabar com a vida na Terra. E aqui é bom lembrar. Já existem vários projetos e experiências para tentar evitar que asteroides perigosos possam atingir a Terra. Mas, como está escrito no artigo da reportagem, alguns asteroides furtivos ou não percebidos podem atingir a Terra. Aliás, todos os cientistas concordam. Mais cedo ou mais tarde, um grande asteroide vai colidir com o nosso planeta. O problema, ou melhor, a questão mais problemática é que não se sabe quando isso vai acontecer. Agora, eu vou falar dentro da minha fé no Evangelho de Cristo Jesus. O impacto de um asteroide poderá ser um dos sinais do fim dos tempos. Não o único, mas um dos vários sinais da vinda de Cristo. E se os cientistas não sabem quando um grande asteroide vai nos atingir? Deus sabe. Pois foi Deus quem criou os céus e a Terra. Foi Deus quem criou o Sol, a Lua e todos os planetas. Resumindo, Deus criou tudo. Deus criou o Universo. E aqui é bom lembrar. Isso que estou dizendo são coisas que eu não dizia quando era ateu. Sendo assim, se um asteroide gigante estivesse vindo em nossa direção, tudo vai depender da vontade e dos planos do Senhor. Por isso mesmo, como não sabemos o dia e a hora do fim deste mundo, pelo menos sabemos de uma coisa. Esta é a hora de consagrar nossas vidas. Se você que conhece o Evangelho e que pretende ser arrebatado antes da tribulação, então não tem outra coisa a fazer. A não ser orar, vigiar e buscar unção com Cristo todos os dias. A vinda de Cristo está próxima. É a Bíblia, é a palavra de Deus quem nos revela. Jesus Cristo, o nosso Deus, vai voltar. E aos não convertidos ao Evangelho de Cristo, eis que chegou a hora. E a todos os cristãos, é chegada a hora de pregar o Evangelho. E como tenho dito nos últimos vídeos, esse é o principal objetivo deste canal. Divulgar o Evangelho de Cristo Jesus. Eis que é chegada a hora. Por isso, como eu disse no começo do vídeo, este canal precisa da sua ajuda e participação. Por isso mesmo, devo repetir. O YouTube tem seus critérios, diretrizes e mecanismos de sugerir um vídeo. E o que isso significa? Para que este vídeo, para que nosso canal seja percebido pelo YouTube, é necessário que você se inscreva no canal Quase Tudo, que faça seus comentários. Além disso, é importante compartilhar este vídeo em suas redes sociais ou grupos no WhatsApp. E se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like para que o YouTube perceba. Mas se não gostou, pode deixar o dislike. Porque, de uma forma ou de outra, isso produz um movimento no canal que alerta o YouTube. Com isso, poderemos juntos levar o Evangelho de Cristo a milhares de pessoas. Conto com sua ajuda e participação. Ok? Beijão e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho